E aí meus amigos, segue meu canal com mais um vídeo aqui na criação Hoje eu vou mostrar como é que tá o desenvolvimento do filhote e da branquinha lá Com esse machinho que eu tentei cruzar os dois aí Eu vou ter cuidado pra não estressar muitas aves E vou mostrar como é que tá né Aqui tá o nosso face amarelo aí Ela tá com a fêmeazinha entrando aí Logo logo quem sabe vem ovinho aí É uma fêmea que na primeira não deu muito certo Na primeira postura dela né A primeira não foi muito legal Então vamos tentar novamente né Pra ver se realmente ela consegue tirar alguma coisa aí A branquinha já tirou apenas uma minhada né Colocou outras vezes mas só tirou uma minhada mesmo Com um único filhote E agora ela tá com três filhotinhos lá Tem um que tem um olho vermelho Ou vai ser albino ou vai ser lutino né Não sei ao certo Aqui também eu vou fazer a ovoscopia Já tá com alguns dias a fêmea aí com alguns ovos É um machinho novo com a fêmea já experiente Bora ver no que vai dar Se vai sair alguma coisa desse casal né Vocês podem ver É um macho que tem uma estrutura bem elegante Importante também né E promessa Essa fêmea ela teve um problema na asa Eu não sei Tipo como se paralisou Vocês podem ver meio caidinha Ela tava com filhote E eu vi ela meio fraca Acabei medicando ela Mas essa asa dela aqui É como se tivesse paralisada Caída tá vendo Mas é um casalzinho Que não vai pro viveiro de alvenaria Esse é o casal mais velho Formado que eu tenho É um dos primeiros E eu vou deixar reproduzindo Na gaiola mesmo Que assim Qualquer hora Quando a fêmea dá aquela recaída dela Eu chego junto com o medicamento E acabo Recuperando a ave Também preste atenção Lá no nosso viveirozinho Eu vi um casalzinho De caloxita cruzando Já vi um macho Raspando a caixinha Então isso é sinal De que possa ser Que venha Minhada por aí Eu vou deixar Eles tão dando comida Os filhotinhos Tá escutando o barulho Eu vou deixar eles sair Pra eu poder Tá mostrando pra vocês Como é que tá Enquanto isso Eu vou falar um pouco O que aconteceu Esses dias Então meus amigos Como sempre Minha rotina Eu venho logo cedo Dar uma olhada Na criação Eu venho aqui De manhãzinha Então meus amigos Como eu tava falando Eu venho logo cedo Na criação Dar uma olhadinha E quando eu vim De manhãzinha Tinha dois filhotes Aqui ó No coletor Embaixo Pra um criador Que não tem tanta experiência Ele vai Ia ficar Ia entrar em desespero Você quando encontra Os filhotes embaixo Você coloca logo na cabeça Que é o que? Que é os pais Que tá maltratando Ou que jogou fora Da caixinha E não é bem assim Nem sempre São os pais Que jogam fora os filhotes Eu recebo várias perguntas Sobre isso E esse vídeo tá aqui Pra esclarecer isso Nem sempre É os pais Que tá jogando Fora os filhotes Às vezes As caixinhas Ela tem a divisória Sempre tem que ter Sempre é bom ter A divisória Entre Onde a fêmea coloca Os ovos E a portinha Tem que ter uma divisória Ali Porque os filhotes Vão acabar Bolando Acabar rolando Se não tiver E vai acabar caindo E vocês podem ver É uma caixinha Que tem a divisória Não é tão alta E eu acredito Que os dois Por ficar mexendo Pra um lado e pro outro Acabou Passando Dessa divisória E acabou caindo Amanheceu os dois Aqui Eu percebi Eu percebi que não tinha Nenhum beliscão Da fêmea Nem do macho Não tinha nenhuma agressão E o que que acontece Galera Quando você Depara com essa cena Nem sempre Bota na cabeça Que são os pais Que jogam fora Às vezes Ele pode sair Bolando E acabar caindo Da caixinha Vim rápido Ainda bem Que eu venho cedo Acabei vindo cedo Peguei esses dois filhotes E coloquei Na caixinha A mãe já entrou Aqueceu Começou a dar comida E até então Ontem Eu dei uma olhadinha Eu estava vivo Hoje eu ainda não abri Vai ser uma surpresa Eu vou estar abrindo A caixinha junto com vocês Vocês podem ver Eles estão alimentando Então tem filhote vivo Sempre é uma surpresa Quando tem filhote Teve uma ninhada Que eu estava anterior Com três filhotinhos E eu acabei perdendo Os três filhotes Todo dia morria um E eu sem saber o que era Liguei ao fato do calor Está muito quente Aqui na região Porém Quando foi sábado Sábado passado Do sábado para o domingo Deu uma esfriada boa Caiu aquela chuvinha Como eu até mostrei No vídeo para vocês Aquela chuvinha boa Que ajudou A dar uma refrescada Sem falar Que eu estou sempre aqui Com um burrifadorzinho Dando aquela refrescada Que é necessária Para as aves Está um calor tremendo Aqui E é onde a pessoa Vê as aves Bem cansadas Até os mais velhos Ficam cansados Ficam ofegantes Mas Está dando certo Até então O casalzinho Vocês podem ver Aqui está o pai E está a mãe Os dois estão cuidando Junto do filhote É bom E também tem que ser ligado O alerta É um casal Que eu estou testando Agora Não conheço bem A branquinha Ela acabou Na minhada anterior Junto com aquele Macho branco Ela começou A querer Acasalar Ficou Estava querendo Ficar Já no início Daquela agressividade Se tornando Meia agressiva E já estava Até Judiando um pouco Do filhote dela E eu acabei Separando ela E deixei apenas Um machinho Cuidando do seu filhote E aqui Eu vou ter que Prestar atenção Eu já vejo Que é um macho Que entra na caixinha Isso já é um sinal Positivo Ele entra Para estar ajudando Ela a cuidar Isso daí Se eu tirar ela Com certeza Ele vai ficar Cuidando dos filhotinhos Não vou fazer isso agora Ainda é recente Os filhotinhos Estão novos Nos meus cálculos Estão apenas Com uma semanazinha De vida E ainda não é necessário Estar separando Ela da cria Eu vou manter Os dois aí Até Eu ver Se vai ser necessário Se vai ser preciso Separar ela Ou se ela vai conseguir Cuidar Bem Sem maltratar Sem agressividade Bora ver o que vai dar Esse casalzinho Então eu vou apresentar Agora Deixar de enrolação Vou apresentar Ela para Apresentar os filhotes Dela para vocês E Volto daqui A dois minutos Pronto galera Acabei de colocar Aqui a gaiola Ainda não abri E vamos lá Para nós Eu também gosto De ter essa sensação De surpresa Para ver como é Que está Os filhotinhos Desses dois Como vocês podem ver São três filhotinhos Um já está Mais desenvolvido Esse daqui Já está Nascendo apenas Dele Isso indica Que ele foi O mais velho Foi o primeiro A nascer Esse daqui Que é o que tem Um olhinho vermelho Pela cor das penas Ali que está saindo Os cartuchinhos Brancos Acredito que vai ser Um albino E tem o mais novinho Aqui O menorzinho Também Todos com papinho Cheio O casalzinho Está cuidando bem Do filhotes São três filhotinhos E estão com esse papão Cheio Então eu não vou Estressar muito Como vocês podem ver E esse daqui É um albino Acredito que vai ser albino Não tem como eu ver direito Mas eu estou vendo As peninhas branquinhas Tudo indica Que vai ser um albino Porque você já percebe Logo o olhar O olho O olho ali Já estou vendo Que é vermelho Então eu looki no albino Mas eu acredito Que vai ser Quer dizer Eu estou falando errado As peninhas branquinhas Então no caso Ele vai ser um albino Se eu falei Lutino Me desculpem Mas eu já estou vendo As peninhas branquinhas Ali saindo Isso é sinal De que possa ser Um albino Igual a mãe E aqui é um machozinho Que eu queria muito Tirar Uma cria com ele E está dando certo Três filhotinhos Eu cruzei ela Com o branquinho Mas só saiu um E agora eu cruzei Com ele Aqui Esse verdinho Com a albina E acabou saindo Três filhotinhos Aí eu me pergunto GV Nesse calor Também sou do interior Sou do nordeste Está muito quente aqui Sai filhote Como vocês podem ver Sai Sai filhote Sai Agora se vai criar Aí é outra história Eu tento estar molhando ela Dando uma borrifadazinha Já para baixar Essa temperatura Porque como vocês sabem Ela entra na caixinha Para estar cuidando dos filhotes E para não aquecer demais eles Não ficar aquele clima Tão quente dentro da caixa Eu acabo dando uma borrifada Nos dois Eles entram aí Até agora está dando certo Está alimentando bem E bora torcer Para que logo logo Eu venha apresentar Esses filhotes para vocês Ainda não ser as mutações Que não tem como ver Apenas o que tem o olhinho vermelho Que tudo indica ser um albino Se eu falei lutino Me desculpem Mas tem as peninhas branquinhas Já está saindo os cartuchinhos Tudo indica ser um albino Então galerinha A criação está a todo vapor Próximo vídeo Eu vou trazer a atualização Para vocês Do meu viveiro de alvenaria Do nosso viveiro de alvenaria Porque sem vocês Acredito que esse projeto Seria inviável E está dando certo galera Vocês vão ficar impressionados Com como está ele O que era e como está Eu já estou até fazendo os vídeos aqui Estou dando aquela velha montagem Porque são várias cenas Pintando, ajeitando Então é um vídeo Que é mais demorado Para ser editado Então acredito que No próximo vídeo Vou trazer para vocês O nosso viveiro de alvenaria Está ficando show galera Ficando show Para quem duvidou De que ia dar certo Vai se surpreender De como ele está hoje Então próximo vídeo Fiquem atentos Que vai ser Atualizando o nosso viveiro de alvenaria Praticamente a pintura Todo tipo de pintura De cimento Essas cores de massa Foi encerrado nele Está faltando apenas As portas E a tela Logo logo Se Deus quiser Eu consigo Terminar ele Então gente Para a gente encerrar o vídeo Quero aqui estar fazendo O convite a vocês Aquele velho convite Preciso muito de vocês Que ainda não é inscrito No canal Vem fazer parte Da família do GV Para a gente estar batendo Esses 14 mil Está bem próximo Bem próximo mesmo galera E com esses 14 mil Vai estar sempre Cada dia chegando Um, dois, um, dois Vai me empolgando Vai dando aquela empolgação Para o GV Estar trazendo coisa nova Quem sabe aí Vários tipos de avos Para a nossa criação Então Vem fazer parte Da nossa família Para a gente estar batendo Logo esses 14 mil Quem sabe aí Antes do final do ano A gente chega lá Minha meta Era 15 mil Até o final do ano Mas bora lá Cada dia Um passo de cada vez Nem sempre botando A carroça Na frente dos burros Vamos devagarzinho A gente chega lá Então Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir E lembrem-se Próximo vídeo Vamos atualizar O nosso viveiro de alvenaria Que está ficando Um luxo galera Está ficando Show de bola Um abraço Até o próximo vídeo Se Deus permitir Tchau